Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like nesse vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. Agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí uma boa sexta-feira pra você que tá me assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos falar sobre a expectativa do jogo, né? Amanhã temos São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes tentando ficar o mais longe possível da zona do rebaixamento, se Deus quiser, uma vitória aí pra consolidar esse ano maravilhoso do São Paulo. Estamos em décimo colocado neste momento, então uma vitória melhora ainda mais a situação, deixa a gente longe da zona e possibilita aí também o Caleri fazer a cirurgia que ele tá precisando, né? Porque ele foi prometido aí que ele faria a cirurgia quando o São Paulo estivesse numa situação confortável nesta competição. Pra essa partida temos algumas novidades, tá bom? O Dorival tá treinando a equipe e ó, ele deu o recado do que o Rames Rodrigues precisa para ser titular na equipe do São Paulo. Falou que o meio-campista colombiano precisa de mais profundidade, né? Precisa pisar mais na área ali para fazer também os seus gols, né? Ele chuta muito bem de fora da área, tem um bom passe, tem realmente uma virada de jogo, um bom lançamento. Mas segundo o próprio Dorival, o Rames Rodrigues precisa de mais profundidade e ele teve isso contra a equipe do Coritiba na última partida. Tanto é que no primeiro minuto de jogo ele fez um gol que tava impedido, ó, por pouquinho, nem foi ele, né? Foi o Natan que deu a assistência pra ele. Então existe sim uma possibilidade de que o Rames seja titular na partida de amanhã contra a equipe do Corinthians, rapaziada. Nós teremos uma baixa já confirmada, né? O Arboleda teve diagnosticado aí nos exames um estiramento em sua coxa e vai ficar fora de cerca de um mês das partidas do São Paulo Futebol Clube. Provavelmente ele não será convocado pra sua seleção também por esse período aí de recuperação, né? Ele que assumiu de volta a vaga de titular na seleção, ficou um bom tempo parado, né? Lembra que ele sofreu aquela lesão contra o Palmeiras? Ficou muito tempo parado, foi convocado assim nos últimos momentos pra Copa do Mundo, mas acabou não atuando. Depois voltou a São Paulo jogando em alto nível, voltou a seleção também como titular e agora sofreu esse probleminha aí, né? Ele tinha sofrido lá na seleção, voltou e jogou e aí na segunda partida da final da Copa do Brasil ele teve esse problema. Então mais ou menos um mês aí pro Arboleda se recuperar. Enquanto isso quem vai ser o titular no lugar dele vai ser o Diego Costa, tá bom? Então é provavelmente aí as duas alterações que o São Paulo pode ter aí neste jogo de amanhã, né? Às 18h30 com promessa de Morumbi, lotado, lotado, lotado neste clássico contra a equipe do Corinthians. Rapaziada, temos uma informação agora que não é muito boa, né? A permanência do Luciano pra 2024 não é certa, né? É incerta a situação dele para a próxima temporada. Lembrando que recentemente um clube da Arábia aí, um clube da MAC, chegou com a proposta milionária. O Luciano quis ficar, realmente marcou o seu nome na história, né? Ele fez o gol do título que tirou o São Paulo de nove anos de fila quando o Tricolor venceu o Campeonato Paulista. Foi camisa 10 e importantíssimo no título da Copa do Brasil. Pra mim já é, já marcou o seu nome na história, além de toda essa emoção que ele traz para o torcedor São Paulino, né? Ele é realmente um torcedor dentro de campo. É muito bom o Luciano, é uma identidade muito boa que ele tem com esse clube, né? Mas, no ano que vem aí, a expectativa é de que os clubes cheguem aí mais uma vez com mais dinheiro para contratar o Luciano. E pode ser que ele deixe o nosso clube. Então, em ano de Libertadores, nós podemos não ter o Luciano, rapaziada. O que vocês acham? Quero saber a opinião aí de todos vocês. Provavelmente algum clube da Arábia aí chegue com uma proposta muito boa. Essa é a expectativa do São Paulo Futebol Clube. Eu, eu não venderia. Eu sei que vai ter muito dinheiro envolvido. Sei que vai ter gente falando, ah, obrigado pelo serviço prestado. Pode ir. Mas, mano, eu, por mais que chegasse uma proposta boa aí, não venderia, mano. O ano de Libertadores, ele é decisivo. Desde que chegou, é o jogador mais participações em gol aí que tem no nosso tricolor. Eu não venderia, sinceramente. Quero saber aí a sua opinião. Vamos falar sobre outro assunto agora, mas esse é um assunto muito legal, rapaziada. Muito legal mesmo. Vamos falar sobre o Alisson, que deu a volta por cima, né? Ele, que é um jogador que era ponta, acabou sendo reinventado como um volante, né? Aos seus mais de 30 anos de idade aí, pelo Dorival Júnior. E hoje é um dos principais jogadores do elenco, né? Um jogador de muita confiança do técnico Dorival. Passou por um período muito complicado no começo do ano, né? Ele mesmo deu uma declaração falando sobre isso. Que passou por uma depressão profunda, que não queria sair do seu quarto. Que muitas das vezes pensou até em tirar a própria vida, né? Que não tinha mais prazer em jogar futebol. Ele chegou a ligar pro Rui, né? Que é o Rui Costa, né? Diretor do São Paulo, falando que não queria mais voltar a treinar. Não queria mais jogar, não queria receber um real do São Paulo. Só não queria mais fazer isso da vida dele, né? Contou que teve muito apoio do São Paulo, de seus familiares, dos jogadores também. E conseguiu dar a volta por cima, né? Vale lembrar que ele não fez a pré-temporada com a equipe e perdeu os primeiros jogos, né? E depois acabou voltando aí e foi titular na maioria das partidas em que esteve à disposição. E foi um dos jogadores, na minha visão, assim, que calou a boca de muita gente. Inclusive a minha. E foi fundamental pra esse título. Então, parabéns ao Alisson. Um guerreiro tanto dentro de campo, tanto fora de campo. Superou toda essa adversidade aí. Realmente problemas familiares, problemas pessoais. E realmente foi um jogador que tá na história. Não tem como negar que ele foi o primeiro jogador aí a vencer a Copa do Brasil ao lado dos seus companheiros, né? Mas todo mundo que venceu está na história dessa instituição. Então, parabéns ao Alisson, rapaziada. Parabéns. Muito legal aí essa história de superação dele, né? O que vocês acharam? Um jogador que, como eu disse aí, aos 30 anos de idade, se reinventa. Joga como volante, uma posição que não tinha nada a ver, né? Até porque ele jogava aberto, ele era meio ponta, né? Ele joga agora como segundo volante. E tá sendo realmente um grande destaque da nossa equipe. Tanto que o Gabi Neves, que é um jogador muito querido pela torcida, está no banco de reservas pra ele, né, rapaziada? Então, realmente, é uma situação aí bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Mas, deu muito certo. E se deu certo, a gente não tem nada pra falar, né? Por mais que a gente critique aqui e tudo mais. Rodrigo Nestor, a gente criticava. Fez o gol do título. Então, não tem nada pra falar. Alisson, um dos jogadores mais criticados. O Ayrton Rato. Os caras foram campeões, rapaziada. Então, não tem absolutamente nada pra se falar deles. Parabéns ao Alisson. E parabéns a toda essa rapaziada aí que realmente fez história com a nossa equipe, né? Do lado do Corinthians, agora com o Mano Menezes, né, galera? Como eu já havia adiantado pra vocês ontem, né? O Mano Menezes, novo treinador da equipe. Foi anunciado ontem mesmo, né? O Luxemburgo foi demitido. O Mano já foi anunciado. Já treinou a equipe. Hoje vai ter o segundo treinamento pra encarar o São Paulo, né? Chega numa fogueira. Justamente aí, as vésperas de um clássico. Depois tem semifinal. Jogo de volta da Copa Sul-Americana, né? Fora de casa. Empatou a ida em 1x1. Então, o Mano já vem muito pressionado com esses dois. Dois dos jogos mais importantes do ano pra equipe deles, né, rapaziada? O que vocês acharam do Corinthians contratando o Mano aí? Debitido do Luxemburgo e contratando o Mano, né? Lembrando que o Corinthians é o nosso rival de amanhã, né? É o nosso adversário. O Corinthians vem numa crise aí terrível, né? O Corinthians tá mal, tá mal. Mas mesmo mal estão na semifinal, né? Vamos torcer pro São Paulo ganhar neste sábado. E vamos torcer pro Fortaleza na próxima terça-feira também, né? Meu rapaziada, vou torcer... Já escolhi meu time aí na Sul-Americana. Vou torcer pro Fortaleza. Já que o São Paulo não chegou, né? Então agora vou torcer pro Fortaleza, que provavelmente deve enfrentar a LDU, né? A LDU fez 3x0 em casa contra a equipe do Defensa e Justiça. Então, provavelmente aí teremos esse confronto em uma final de Copa Comebol. Sul-Americana, beleza, galera? Então, o Corinthians tem alguns jogadores suspensos, né? Três jogadores aí que eram considerados titulares. O Iroberto, atacante, né? Tem também o Fagner e tem também o Moscardo, né? Então o Corinthians já vem com o Mano Menezes, um novo treinador, mas com desfalques importantes, né? Três jogadores aí considerados titulares. Então já são três baixas pra equipe. São Paulo, como eu disse aí, vem com o Arboleda de desfalque desses últimos jogadores que estavam atuando na equipe titular nos últimos jogos. Alexandre Pato, mais uma vez, galera. Mais uma vez de fora da relação e com isso o seu futuro fica muito distante do Morumbi em 2024. Vale lembrar que ele tem contrato até agora, até em dezembro, né? E provavelmente não vai mais renovar, porque sequer ele tá sendo relacionado pras partidas. E, ó, ele está apto, ele está bem fisicamente, né? Isso aí é realmente opção técnica, né? O próprio Dorival não quer relacioná-lo para as partidas, né? A gente tem também algumas outras incógnitas, né? Tem muitos jogadores emprestados, como, por exemplo, o Caio Paulista, mas esse já foi definido que vai ser contratado. Mas tem o Michel, tem o David, tem o Marcos Paulo, tem o Rai Ramos também, né? Que não vem sendo relacionado nas últimas dez partidas, foi relacionado para apenas um jogo, né? Então, realmente é um São Paulo cheio de incógnitas. Além dos jogadores aí que estão se recuperando de lesão, né? O Ferraresi já está à disposição, esteve pela segunda vez no banco, né? Esteve aí contra o Fortaleza, esteve também agora nesse último jogo contra o Coritiba. Provavelmente vai estar, provavelmente não vai estar na relação dessa partida contra o Corinthians. Ainda temos, provavelmente, aí o retorno do Galopo em breve e também do Igor Vinícius, né? Então, esse é o elenco do São Paulo se moldando. O Dorival Júnior pediu cerca de duas ou três contratações a nível de Lucas Moura e Ramos Rodrigues, ou seja, contratações de peso para que o São Paulo tenha condições de disputar a Libertadores em 2024. Então, é um São Paulo que realmente sonha, é um São Paulo que realmente vive novamente grandes jogadores, grandes títulos e realmente grandes momentos. Nós estávamos precisando desse momento, né, rapaziada? E finalmente chegou. Passamos por anos aí de deserto, como o próprio Lucas Moura diz, mas agora chegou o nosso momento de glória. Vencemos a Copa do Brasil e estamos de volta a Libertadores. E, ó, o Dorival já pediu reforços a nível Ramos Rodrigues e Lucas Moura. Então, vamos aguardar reforços de peso chegando no nosso tricolor, beleza, galera? Então, ó, se você é novo no canal e quer ficar por dentro de tudo, já se inscreve aqui embaixo. Para todo mundo que está me assistindo, dá uma moral para a gente, deixa um like no vídeo aí e deixa nos comentários as suas opiniões sobre todos os assuntos que eu falei, fechou? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu! Tchau! 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 Tchau!